Salve, Márcia Taticana! Tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Galo Tube. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alencar e hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje. O Atlético perdeu o primeiro jogo para o Cruzeiro por 2x1 e mais polêmicas aí pra gente estar analisando a semana inteira aí, tá comentando. E a principal polêmica que a gente separou aí foi a questão do VAR. Todo mundo pegando no pé do VAR, todo mundo tá criticando com a forma com que eles têm analisado os lances e o Atlético hoje foi prejudicado duas vezes aí nesse clássico. Decisivo esses erros aí. Primeiro, o gol do Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro aí do Léo, a bola bateu no jogador do Cruzeiro e saiu, escanteio, gol do Cruzeiro. A bola, posse de bola era do Atlético, então faltou aí a interferência, alguém falar na cara do Bandeirinha. Então é isso que eu não entendo, né? Tem um Bandeirinha ali que quase entra em campo nos lances e não serve pra abrir a boca pra falar, né? Mais uma vez aí, um erro. Segundo erro aí, foi bem no lance do Fred, cabeçada do Fred pegou na mão aí dele mesmo, entrou pro gol, depois aí o VAR foi lá e corrigiu e teve pênalti do Dedé no Igor Rabelo aí no final do primeiro tempo. Último lance do primeiro tempo, não é? E teve pênalti, claro, do Dedé em cima do Igor Rabelo e o VAR não viu. O juiz demorou minutos ali dentro de campo, poderia interferir, mas mais uma vez. Eu não sei por que que paga esse VAR aí que tá estragando o futebol aí se não for aprimorado, né? Porque se tem o VAR, se o lance foi pênalti, opa, já grita, já liga pro juiz, já faz alguma coisa e avisa que tem alguma coisa errada. Não, mas acabou o jogo, ah tá, a Globo passou pouco depois aí o lance, falou que foi pênalti, claro, do Dedé no Igor Rabelo e o VAR nada, né? Então VAR pro inferno aí, que é essa tecnologia aí. Mas vamos falar aí do time do Atlético. O time do Atlético jogou bem hoje, no meu ver, equiparou aí com a equipe do Cruzeiro. sabemos que Clássico não tem favorito, pode os comentaristas falar que o Cruzeiro é favorito, que o Cruzeiro tem um grande time, mas quando joga contra o Atlético Clássico, em qualquer estado, se equivalem às forças. É um jogo diferente, é um jogo mais pegado, com emoções à flor da pele e foi isso que aconteceu. Um jogo muito quente, Cruzeiro tava tentando apostar ali nas escapadas ali pelo lado esquerdo, até porque o Guga não é um lateral assim, extremamente defensivo, ele é mais ofensivo. Só que o Luan, enquanto esteve em campo, se desdobrou em campo, foi o nome do Atlético no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, ajudou demais o Guga ali na lateral direita, roubando as bolas, partindo pra dentro, teve uma chance aí no primeiro tempo de defesa do Fábio. E o Atlético teve já uma baixa aí no primeiro tempo, que foi o Cazares. O Cazares sentiu aí a virilha, teve que sair, e a gente perdeu o nosso principal articulador aí, ele teve que sair pra entrada do Vinícius, não é mesmo? O Vinícius, que entrou no lugar do Cazares, não foi tão excelente, mas também não deixou a desejar. Tava distribuindo bem as bolas, tocou pro Tchará no lance em que ele cruzou pro Ricardo Oliveira fazer o gol do Atlético. Então eu acho que o Atlético hoje jogou com espírito de garra, poderia ter jogado melhor. Eu acho que a gente perdeu muito aí com a saída do Cazares, que costuma decidir nos clássicos, com a saída do Luan ao final do primeiro tempo, que corre demais, que é um jogador aí que a torcida ama. O menino maluquinho do Galo se desdobra, corre, provoca, também é provocado, provocou o cartão amarelo ali também. Então a gente perdeu demais com essas baixas aí. E também, outra coisa também que a gente tem que comentar quando se perde jogadores por lesão, é porque o técnico fica sem escolha, sem poder mexer. Às vezes ele quer fazer uma mudança técnica, tática no time e não pode, devido às duas substituições que ele teve que fazer. Primeiro, colocar o Vinícius no lugar do Cazares e depois tirar o Luan. Então, o Galo perdeu o segundo tempo aí. O Ricardo Oliveira empatou aí no lance do bom toque do Vinícius. O Tchará foi ali no fundo, cruzou pro Ricardo Oliveira empatar o jogo pro Galo. Ricardo Oliveira lutou, lutou bastante, perdeu algumas chances ali, mas clássico é muito quente, né? Clássico teve seis cartões amarelos para o Atlético, cinco cartões amarelos pro Cruzeiro, um vermelho pra cada lado. Então foi muito pegado o jogo. É em lance ali em que a bola, que nem eu falei, bateu claramente no jogador do Cruzeiro, na frente do Bandeirinha. O Fábio Santos ficou louco ali na beira do gramado, cruzou pra área. A gente sabe que a nossa zaga ainda não encaixou, também não tremaram junto o Léo Silva, mas o Igor Rabelo. E acabamos sofrendo o segundo gol aí. Mas o Galo, hoje, eu quero destacar que o Galo não sentiu os gols do Cruzeiro. Porque naquele jogo contra o Serro Porteiro do Paraguai, o Galo sentiu muito aqueles dois gols, né? Foi um gol em sequência atrás do outro. E esse jogo não, parece que o time estava mais concentrado. Sabia o que estava fazendo em campo, tomava o gol. Não, vamos tentar ali com calma. E pode ser dedo aí do interino Rodrigo Santana aí do Atlético. Então o Atlético tentou, tentou ali, espetaram alguns contra-ataques ali no segundo tempo. Mas no último, sempre no último toque ali pra finalização, o Galo deixava a desejar, né? Teve o gol do Cruzeiro, que seria o terceiro aí, mas o VAR invalidou. Cabeçada do Fred pra baixo, a bola pegou na mão dele. E a gente quase, quase empatou. O Giovanna entrou aí no lugar do Ricardo Oliveira. Achei ousada aí a substituição do Rodrigo Santana. O Giovanna fez uma boa jogada, pedalou pra esquerda, levou pro fundo e cruzou. O Tiará de frente pro gol, se lançou na bola e a bola passou caprichosamente pra fora. Seria um gol de empate aí. E a gente conseguiria manter a nossa vantagem aí. Mas não tem nada perdido. Eu tenho certeza que com o apoio da massa, se o time jogar da mesma forma que jogou, com raça, com vontade, marcando bem, não se abalando com os acontecimentos dentro de campo, com decisões do VAR, nem nada. Eu tenho certeza que o Galo tem tudo para vencer aí o Cruzeiro. Vitória simples, o título é nosso. Vitória de 1x0, 2x1, 3x2. Qualquer vitória com toda a nossa torcida, 90% da nossa torcida aí, a gente é campeão. Gostaria que você deixasse nos comentários, vou falar daqui a pouco também sobre o interesse do Galo no Jorge Sampaoli, técnico do Santos. Mas gostaria que você deixasse o seu comentário de como você viu o jogo hoje aqui embaixo. Comenta aí se o time estava mais focado, se o time entrou com mais raça, se você gostou da escalação, das mexidas aí do Rodrigo Santana. Então comenta aqui embaixo, não deixe de dar a sua opinião, que isso é muito importante para a gente estar analisando juntos aí os acontecimentos desse jogo. Então, foi noticiado aí pela imprensa, você pode estar clicando no primeiro comentário fixado, eu vou deixar aqui o link. O interesse do Atlético em Jorge Sampaoli. O diretor de futebol, Rui Costa, procurou, teria procurado aí o Jorge Sampaoli, sondando a situação dele, se ele teria o interesse em deixar o Santos e treinar no Atlético. E a resposta foi que no momento, de imediato, o Sampaoli vai continuar no Santos. Então ele deixou a porta aberta para uma próxima proposta mais para frente. Quando ele fala não e não, é não. Mas ele falou, não, de imediato, de agora, não dá para sair. Então, eu estou gostando de ver aí o trabalho do diretor de futebol buscando bons nomes, né? Porque é muito fácil você ir lá buscar um cara desempregado, é muito fácil você olhar para o lado um cara que foi demitido e já trazer ele. Mas parabéns aí para o trabalho do diretor novo, buscando nomes empregados e nomes promissores, né? O Sampaoli, no meu ver, ainda está acima do Thiago Nunes, um ótimo treinador. Comandou já as seleções, vem comandando o Santos, fazendo um bom trabalho no Santos. Mas a gente continua aí sem um nome forte para comandar o Galo. E eu daria aí sequência ao Rodrigo Santana no segundo jogo da final e esperaria uma oportunidade boa no mercado, algum nome. Tem o Sebastian, técnico do Defensa e Justiça, já falou que não vai permanecer, não garantiu permanência. Muita gente está pedindo o Sebastian BKS aí para treinador do Atlético, porém, eu acho que a diretoria do Galo vai tentar aportar nenhum bom nome, mas, por enquanto, brasileiro. Eles têm receio de um técnico estrangeiro ter uma dificuldade de adaptação aqui no Brasil, não é? Então, eu gostaria também que você deixasse a sua opinião sobre o técnico. Se o Galo pega um nome brasileiro, qual o seu nome? Rogério Cine, será que busca o Lisca, igual estão falando? Eu acho que o Lisca não seria um técnico Atlético. Rogério Cine até que vai, mas Lisca não. O Sebastian seria uma boa aposta, uma grande aposta do Atlético aí. Mas, hoje, pelo menos, a gente está um pouco mais tranquilo, porque os jogadores em campo teve atitude. Primeiro tempo, o melhor jogo foi o Luan. No segundo tempo, não teve para mim um jogador que se destacou muito ali. O Vitor fez boas defesas ali, salvou o Atlético em duas oportunidades. Então, eu poderia deixar aí o segundo tempo aí o Vitor, aquela defesa que ele fez no chute do Robinho. Seria o terceiro gol do Cruzeiro, ficaria muito difícil reverter. Então, vamos deixar para o Vitor aí o melhor em campo no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Luan foi líder disparado do time. Então, galera, esse foi mais um pós-jogo aqui do canal Galo Tube. Não deixe de dar o seu like no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Me ajude a chegar a 10 mil inscritos. E não se esqueça também que no próximo pós-jogo, da grande finalíssima do Campeonato Mineiro, tem sorteio de camisa oficial, em especial 5 mil inscritos. Na verdade, o canal já está chegando a 8 mil inscritos. E muito obrigado por você ter feito parte dessa família.